Olá, muito bem, olá, muito bom dia. Na edição desta terça-feira no TVA Esportes, você vai conferir. O Flamenco de Tenente Portela segue na luta por uma vaga na segunda divisão do Brasileirão de Futebol Feminino. Conheça aí as gurias do Icumã. Na Liga Nacional de Futsal, os três times gaúchos seguem na zona de classificação para os playoffs da competição. Tem ainda o projeto Pelotense que une educação e esporte. TVA Esportes está no ar. Muito bem, a gente está começando o TVA Esportes falando sobre esporte e educação. Parceria é forte, né? Conheça o projeto Jovens Atletas de Pelotas. Um campinho de grama público bem no meio do bairro Getúlio Vargas, em Pelotas, no Sul Gaúcho. Pois hoje, para ter horário para 80 meninos e meninas, é preciso ter treino quase todo dia. Segundo, as quartas e sextas, são os jovens ali de 14, 15, 16, 17 anos. E no sábado e domingo a gente pega a turminha a mais ali de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, né? É uma gurizada aí, bem esforçada, bem dedicada. Está sempre com vontade de desenvolver, de participar. O projeto Jovem Atleta existe oficialmente desde 2009, mas começou pelo menos 3 anos antes. Por eu ver que na minha comunidade, a gurizada ficava jogando bola no meio da rua, ficava ali à mercê da marginalidade das drogas, eu resolvi me envolver mais com a comunidade. Chegava na gurizada e, pô, vamos montar um timezinho de futebol aqui. Eu quero participar, eu quero participar. E daí saiu essa ideia, pô, está dando certo. Então eu vou criar um projeto social de futebol. Com o futebol, os times participam de competições locais, nacionais e até internacionais. Uma viagem que eu fui, foi para Santa Maria para disputar um torneio com o Vinícius Peixe, a Academia Vinícius Peixe, e foi muito importante na minha vida porque me destacou bastante e me deu um impulso maior. Eu tive a oportunidade de disputar o campeonato em Paraná, e foi uma experiência muito top para mim, porque lá eu conheci pessoas de vários lugares, discutei contra grandes times. Os meninos tiveram a oportunidade de jogar no Uruguai, agora terão a oportunidade de ir para o Chile. Para eles é muito difícil tirar o pé do bairro. E a gente está dando para eles a oportunidade de tirar o pé do bairro e mostrar o talento que eles têm fora daqui. E também os talentos para a vida. É que o jovem atleta exige boas notas na escola, promove oficinas como essa de grafite, em parceria com a Central Única das Favelas, e também acompanha e auxilia as famílias, com cestas básicas e outras doações, fortalecendo os vínculos e os objetivos de vida. Eu estou no projeto há sete anos, e o projeto para mim mudou muito a minha vida, ele ajuda a educar através do esporte, e ajuda muitas famílias na comunidade. Para participar do projeto, eles precisam estar estudando, eles precisam se interessar. A gente exige o boletim, tem que ter notas boas, tem que apresentar. Se tu não está bem, a gente busca o apoio escolar para ti, mas tu tem que estar sempre bem na escola. O meu sonho é participar de uma grande equipe, hoje eu participo, mas no futuro eu pretendo melhorar ainda mais. Caso não dê certo como possível jogador de futebol, o meu sonho ainda é ser um médico. Para cada menina e cada menino, um sonho, que começa atrás de uma bola, viabilizado por trabalho voluntário e muito chão, buscando apoio, patrocínios e doações. Está chegando meninos novos agora. Alguns deles não têm um par de chuteira. E a gente realmente fica com o coração apertado quando a gente vê essa situação. Então o que a gente faz? Nós vamos ali, fazemos um registro daquela criança, porque a maneira que a gente acha para conseguir um parceiro para poder calçar, sempre aparece um anjo para nos ajudar. Enquanto eles estão num projeto social, eles estão ocupando a cabeça, eles estão pensando no futuro, eles não estão pensando em bobagem. Então, se hoje a gente mantém esse trabalho aqui, é graças a parceiros, pessoas físicas que nos ajudam e algumas empresas que somam aqui com a gente e nos dão incentivo. Os contatos estão nas redes sociais. Ajuda bem-vinda e com destino certo. O projeto Jovem Atleta vai proporcionar para eles a oportunidade de correr atrás do sonho deles e tentar realizar. Muito bem. Agora futsal aqui no TVA Esportes. Na Liga Nacional, nessa quarta rodada, teve vitórias da ACBF e do Atlântico. Já a Soeva foi goleada. Os três times gaúchos seguem na zona de classificação aos playoffs da competição. Em Foz do Iguaçu, numa partida movimentada e com muitos gols, a ACBF bateu de virada ao Foz Cataratas por 5 a 3. Pedro Rei, Pedrinho, Fernando, esse por duas vezes, e Murilo, marcaram para a laranja mecânica de Carlos Barbosa. Com mais uma boa vitória no campeonato, a ACBF segue firme no terceiro lugar com 32 pontos, atrás apenas do líder Magnus, que tem 38, e do Joinville, com 34. Já em Erechim, o Atlântico obteve o terceiro triunfo seguido na competição, 5 a 2 no Jaraguá. Com uma exibição segura desde o começo, o time da casa abriu três gols de vantagem ainda na primeira parte. Suelton com Hot Trick foi o nome do jogo. Na classificação, o galo erechinense subiu para a quinta colocação com 25 pontos. Única equipe gaúcha a sair derrotada da rodada, a Açoeva foi goleada pelo Minas em Belo Horizonte. 4 a 0 para os beneiros, gols de Gueguê na etapa inicial, Igo, Maia e Luiz, esses após o intervalo. Foi o segundo revés consecutivo do time de Venâncio Aires, que caiu para a oitava posição com 23 pontos. E a gente segue falando de futebol agora aqui no programa, mas agora da série A2 do Gauchão, famosa divisão de acesso. A competição está nas semifinais e quem se deu bem nos jogos de ida foi o esportivo. Vamos ver aí como foram os primeiros duelos. Em Bento Gonçalves, um gol de João Pedro, logo aos cinco minutos, garantiu a vitória do esportivo sobre o Lajeadense. No segundo tempo, o time visitante bem que tentou ao menos igualar o marcador, mas esbarrou na boa exibição do goleiro Copete. A equipe da Serra joga por um empate na Arena Alve Azul, em Lajeado. Já no Vermelhão da Serra, Passo Fundo e Avenida fizeram um duelo equilibrado e que terminou sem gols. A decisão assim ficou para o jogo de volta no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. O vencedor do confronto vai para a final. Se der nova igualdade, tudo é decidido nos pênaltis. As partidas de volta acontecem no próximo domingo, às três horas da tarde. Quem passar para a final, além de lutar pelo título da divisão de acesso, tem presença assegurada no gauchão do ano que vem. Agora o assunto é futebol feminino e um time lá do noroeste do estado que surpreendeu no gauchão e agora busca espaço no cenário nacional. Terceira melhor equipe do estadual em 2021, o Flamengo de São Pedro busca novos objetivos em pouco mais de um ano do projeto. Depois de eliminar o Juventude na primeira fase do Brasileirão A3, o desafio agora é conquistar o acesso para a segunda divisão nacional. A equipe de Tenente Portela começou no final de semana os confrontos contra o Ipatinga de Minas Gerais. Pela primeira vez disputando uma partida fora do estado, o time perdeu por 2 a 0. Para seguir com o sonho, as gurias de Yucumã precisam vencer por uma diferença de três gols no tempo normal. Caso devolva os 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis. O novo encontro será no próximo domingo, 3 da tarde, no CTF Futebol com Vida, em Três Passos. Bom, para saber um pouco mais sobre a história do Flamengo de São Pedro, nós vamos conversar agora com o Hildo Escapini, diretor e fundador das gurias do Yucumã, Flamengo de Tenente Portela. Bom dia, Hildo Escapini, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. O resultado não foi talvez bem o que esperava, tu acreditas assim que os 2 mil quilômetros de distância, a trajetória até lá para jogar com o Ipatinga, também interferiu um pouquinho nesse resultado? Boa tarde a todos os ouvintes da TV Educativa. Realmente, as minhas meninas, a maioria nunca tinha andado de avião, uma viagem muito longa, pegamos duas vezes o avião, depois ia a Chapecó, depois ia pelo horizonte Ipatinga, foi difícil. Eu tinha alguns problemas de atletas titulares com problemas de doença, então foram alguns fatores que dão um somatório e a gente sentiu arbitragem lá de Minas Gerais diferentes da nossa aqui, eles deixam correr o jogo com muita falta, não apitam as faltas. Nós tivemos a infelicidade de tomar um gol aí, um pênalti infantil, dá para se dizer, porque tinha três meninas nossas ao redor da bola, depois tomamos um gol em um atrasado, o técnico nunca pediu para fazer o lateral, e nós achávamos que era linha de impedimento, e depois perdemos a penalidade, que também foi fator determinante para nós. Mas nós achamos que ainda temos chance, temos vivos no campeonato, o nosso projeto, nós não conseguimos fazer nenhum treino durante a semana, porque todas as nossas meninas têm tripla função, elas são as responsáveis pelo ganho da casa, pelo trabalho, elas cuidam da casa, elas cuidam do emprego, que as empresas não liberam para nós, nós soframos muito por isso, inclusive a maioria das prefeituras, nós temos 40 municípios aqui da Argentina, Santa Catarina, e nós só conseguimos treinar nos sábados à tarde, no período desse campeonato não conseguimos treinar, porque é só sábados à tarde disponível, porque elas trabalham durante a semana, é uma jornada difícil, poucos recursos, nós queremos agradecer a CBF, que nos disponibilizou os recursos para ir, a Federação Gaúcha também, quando o passado ajudou, nós temos um time de 20 associados, extremamente muito humildes aqui, nós não pagamos salário para nenhum atleta, nós apenas ajudamos combustível, porque tem atletas que viajam até no dia dos treinos, 900 quilômetros para vir e voltar, né? Então, é de Guacoré, de Passo Fundo, aí do próprio Montenegro, né? Todos, então, tudo é difícil para nós, o apoio das prefeituras, só duas das 45 nos ajudam, nós temos que pagar até os exames de Covid particular, porque as prefeituras não nos dão, isso é muito triste, a gente sofre muito com isso, o pouco apoio, ainda a mulher é muito discriminada, no Rio Grande do Sul é muito discriminada, as firmas poucas nos ajudam, dizem que é porque é um time feminino, e o mais importante é que nós agregamos todas as raças, aqui temos até indígenas, 86 meninas, nós temos 16 indígenas da reserva do Guarita e da reserva da Serinha, então nós temos um trabalho social muito importante, tirando muitas meninas da droga, da prostituição, e levando com o futebol aí, elas serem constituídas depois da pandemia também, tudo isso somou que as meninas hoje estão, ganham muito com isso na própria sociedade, começam a ter respeito, porque nós estamos indo bem no Campeonato Brasileiro, queremos no domingo garantir nossa classificação, o placar é contra nós, mas nada é impossível, porque as meninas vão voltar a ter a gara que tiveram contra a juventude, que vencemos em casa por 3 a 0, então com o apoio da torcida dessa vez, acredito que nós vamos vencer, mas é um projeto muito importante, no meio rural, nós temos talvez o único time que nosso campo aqui, ele é rodeado de labores agrícolas, ainda que persiste no meio rural. Certamente, bom, a gente percebe aí, como tu disseste, é um símbolo de inspiração, até mesmo de inclusão social, como é que o projeto está se mantendo, Hildo, e como o pessoal pode ajudar também esse projeto, Hildo? Nós, ano passado, eu tinha R$ 1.500,00 da Prefeitura de Derrubazes, para participar do Campeonato Gaúcho, e eu tinha que pagar cinco professoras, o meu técnico, ano passado, ganhava R$ 300,00, esse ano eu não abumentei para mil, só não ganhei 13º, nem férias, e nós somos cinco pessoas na comissão, sendo três índios, nós gastamos em torno de R$ 3.700,00 com a folha de pagamento, eu sou voluntário, a minha esposa me ajuda muito, esse trabalho de limpar as camisetas, tudo, e daí nós gastamos R$ 7.000,00 em gasolina, e nós, esse ano, nós contávamos com o apoio da Prefeitura e da Tenente Portela, um projeto de patrocínio, que os vereadores aprovaram, de receber R$ 8.000,00 por mês. Então, eu tenho hoje uma receita de R$ 10.800,00, e uma receita de R$ 10.800,00, e uma despesa em torno de R$ 14.000,00 por mês. Então, é difícil para a gente, de sacrifício, a gente tem Portix, pedindo apoio da comunidade, temos apenas a Cressol, que nos ajuda, os outros bancos, nenhum nos ajuda, temos postos, digamos, como o Sirs, que tem indústrias grandes, ninguém nos ajuda, é coisa mais triste fazer futebol sem recurso. Como eu disse, as meninas aí, a gente tem que ajudar em fisioterapeuta, tem que ajudar em remédio, sabe? Tudo é difícil para nós, não vamos desistir do projeto. Vamos prosperar, porque a gente sabe, com o apoio da imprensa, nós ganhamos muito apoio, incentivo, a própria TV Educativa aí, nos dando oportunidade. Exatamente. E quem quer nos ajudar, é tudo aí. O pessoal, não é feio pedir ajuda, porque nós estamos mesmo. Quero agradecer muito, eu quero agradecer muito a tua gentileza aqui com a gente, a gente, infelizmente, a gente vai ter que finalizar a nossa conversa, por uma questão de tempo, mas a gente volta a conversar mais sobre o projeto, certamente, tá bom? Obrigado, Wilton, um abraço. E o do Escapini, diretor dos Gurias, do Yucumã, Flamengo Yucumã. Bom, a gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.